Na prática, o seu desejo mesmo, você só descobre quando você entender, de fato, como é a regularização fundiária rural. Porque existem vários âmbitos, vários conceitos que a gente fala. Se o cadastro territorial, tanto rural quanto urbano, a gente entrega uma solução multifinalitária para o cliente, essa base deve ser também multidisciplinar. Então, pessoal, CCIR, qualquer um pode fazer. Talvez você não tenha ficado claro para isso, porque a gente vê CCIR junto ao INCRA, ITR junto à Receita Federal. A gente tem o que, normalmente, os ITRs, por serem o Imposto Territorial Rural, são feitos lá nos contadores, nos escritórios de contabilidade, pessoal. Na teoria, isso não é obrigatório. Inclusive, a gente aqui acha que quem deveria fazer o ITR é a mesma pessoa que fez o CCIR, é a mesma pessoa que ia fazer o cadastro ambiental rural, é a mesma pessoa que fez o QINIR, é a mesma pessoa que ia fazer o ADA. Não tem porquê você fazer o ITR em uma pessoa, num contador, o CCIR com fulano, o cadastro ambiental com o engenheiro ambiental, depois o referenciamento e certificação com outro profissional. Esse serviço provavelmente tende a trazer problemas para o cliente. O ideal é que seja feito um pacote de serviço junto ao profissional só. E você pode ser esse profissional só. Mesmo que você não seja um profissional credenciado para fazer o referenciamento e certificação. No método do combo rural é possível. Então, qualquer pessoa pode fazer CCIR, qualquer pessoa pode fazer ITR, qualquer pessoa pode fazer o QINIR, qualquer pessoa pode fazer o ADA, o Ato Declaratório Ambiental. Agora sim, qualquer pessoa pode fazer, mas você tem que saber o que você está fazendo. Existe um passo a passo, existe um método. E principalmente, existe um fluxograma de trabalho que foi lapidado aqui desde 2017. Que a gente já tem uma base, um fluxo, que vai trazer três pontos principais. Economia para o cliente, porque vai ter menos indas e vindas, você vai ter menos brevidade no processo inteiro, e vai ter menos dor de cabeça, tanto para você, tanto para o cliente. Porque esse processo, esse fluxograma do combo rural, ele acaba driblando a confusão, a confusa repartição entre os problemas, entre as competências cadastrais de cada órgão, a sopa de letrinhas, o fluxograma do combo rural acaba resolvendo esse problema. Então, CCIR, ITR, QINIR, ADA, qualquer pessoa pode fazer, CAR, Cadastro Ambiental Rural, na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer também. Como o Gero Santiago falou, georeferenciamento de certificação, existe um credenciamento para você ser um profissional, que é habilitado, para poder cadastrar parcelas territoriais no CGF INCRA, mas você simplesmente, eu vou falar uma palavra mágica, que às vezes, o pessoal está diante dos nossos olhos, mas a gente olha isso depois, que se chama parcerias, pessoal. Parcerias. Você vai no CGF INCRA, você vai achar uma pancada de profissionais que são credenciados para fazer de referenciamento de certificação e nunca cadastrou uma parcela na vida. Sabe por quê? Porque ele não tem um bom parceiro de negócio. Se a maioria desses caras que estão credenciados no CGF INCRA, que nunca cadastrou uma parcela na vida, ou tivesse na comunidade do combo rural, ou tivesse um bom parceiro, que vai ser você, provavelmente, que não é credenciado ainda, que ainda vai analisar a possibilidade de se credenciar ou não, que vai aprender a vender, que vai aprender a estratégia de marketing e vendas, que vai saber mostrar para o cliente a importância de ter o imóvel regular, esse cara vai chover já referenciamento de certificação. Sabe por quê? Porque vai pintar como rural. Então, você pode fazer um pacote de serviços cadastrais, você pode representar o negócio que executa o combo rural completo, mas aquele negócio, pessoal, é uma equipe. É uma equipe. Você vai fazer um sistema de parcerias. E todo mundo ganha. Ganha, ganha. Absolutamente todo mundo está ganhando. O profissional que é credenciado para fazer de referenciamento e certificação, ele vai começar a ter parcelas novas para cadastrar. E, normalmente, o cara que é credenciado para fazer de referenciamento e certificação, ele não gosta ou não sabe fazer marketing e vendas, então você vai estudar isso, vai fazer parceria com esse cara. E você, cara, eu vou dar uma dica aqui que a gente sempre dá lá dentro da comunidade, mas eu vou trazer aqui na live, tá? Você, cara, se você fizer a sua pós-graduação em paralelo que você já está na área, o seu curso de pós-graduação é completamente diferente. Porque na comunidade, a gente percebeu pessoas que faziam uma pós, faziam curso de aperfeiçoamento, seguiam a jornada para se tornar credenciado para fazer de referenciamento e certificação, e já estava prestando serviço, já estava negociando CCIR, ITR, já estava botando dinheiro no bolso, rodando o fluxo de caixa e que está pagando a parcela da pós-graduação do que um cara que espera fazer uma pós-graduação completa e depois vai tentar fazer o combo rural. Eu não estou dizendo que é impossível, não, mas a opção 1 é muito melhor, é muito mais rápida. Inclusive, esse próprio parceiro que você vai ter, que esse cara é credenciado para fazer de referenciamento e certificação e você ainda não, cara, você vai para campo com ele, para você, né, você vai ser um auxiliar de campo de referenciamento e você vai, quando você for para a aula da pós-graduação, quando você for fazer o seu curso de aperfeiçoamento, que seja, você vai ser um, você vai ter um outro entendimento da matéria, sabe por quê? Porque você já está na parte prática, você já está no campo, você já está pegando a documentação, você já vai estar analisando o contrato de compra e venda, você já vai estar analisando o que é que é posto, o que é que é domínio, você já vai estar analisando isso tudo, que independe de ser credenciado para fazer de referenciamento ou não, você pode já estar fazendo isso, e quando você for credenciado para fazer de referenciamento e certificação, eu tenho certeza que você vai ser um profissional centenas de vezes mais qualificado quando você estava na área, tá? E outra coisa, pode ser que você entenda, cara, eu, Murilo, eu não sou o cara do campo, eu não sou o cara das exatas, eu não sou o cara da geodésia, eu não sou o cara do posicionamento por satélite, existe um caminho também para você se fazer o combo rural sem você ser especialista nessa área, sabe por quê? Porque tem espaço para todo mundo, existem vários problemas na regularização fundiária rural e tem espaço para você se posicionar em cada uma das cadeiras, tá? Me pergunta como é que eu sei disso, cara, agora a gente já pode falar mais de 500, né, Sante? Nós já acompanhamos mais de 500 pessoas nessa parada de combo rural, então a gente viu pessoas que entrou falando que ia se credenciar para fazer de referenciamento e certificação e na jornada entendeu que não, cara, eu sou mais o cara do marketing vendas, né, e eu já tenho um parceiro credenciado para fazer de referenciamento e certificação, tá? E não é o meu momento agora e está faturando bem sem precisar ser credenciado, por quê? Porque você tem um parceiro que acaba te complementando, né, tem um caso aí, né, Santiago, um exemplo na prática do pessoal aí da AS Projetos, cara, cara, a gente viu o pessoal da AS Projetos começar, eles dois lá, né, e somente um é credenciado para fazer de referenciamento e certificação, pessoal, eu, eu, Murilo Cruz, eu sou engenheiro agrimensor, sou apaixonado por geodésia, apaixonado por topografia, mas eu nunca cadastrei uma parcela no Sigef Incra, eu, sócio, dão da GNSS Engenharia, eu, Murilo Cruz, nunca cadastrei uma parcela territorial no sistema Sigef Incra, por quê? Porque eu tenho um sócio na minha empresa, né, que está aqui embaixo ou aqui do lado, né, se você estiver no Facebook ou no Instagram, né, e a nossa jornada é bem parecida com o pessoal da AS Projetos, você pode oferecer o serviço de combo rural, você pode prestar serviços de combo rural, sem necessariamente você ser o cara que faz cada uma das parcelas de... Você pode, você pode ter uma equipe, você pode fazer tudo, existe um conjunto de cadeiras que você vai analisar e, pessoal, o ideal é que você identifique qual é o seu perfil dentro da jornada. Se eu vou ser o cara da geodésia, do posicionamento por satélite, que vai, que tem que entender, porque não adianta nada você ser credenciado para fazer geodiferenciamento e certificação e você não saber de fato, você não ter confiança para executar o serviço, beleza? Então, você pode ser que você analise seguir uma outra jornada. Posso, Murilo? Pode, com certeza pode. E aí, você pode estar emissão e aí, você pode estar emissão e aí, você pode estar emissão E aí